Agora, pessoal, nós guardamos uma surpresa para vocês. Conta para a gente, Alci. Este momento, meus amigos, é muito importante para mim. Porque depois de muito estudo, depois de muita pesquisa, eu acredito que eu consegui encontrar uma maneira de levar conteúdos relevantes e importantes para uma geração transformadora. Pela primeira vez em canal aberto de TV e plataformas digitais, uma série de reportagens especiais feitas por crianças sobre o agronegócio e suas cadeias produtivas serão apresentadas de uma forma lúdica, didática e pedagógica para falar com as crianças, com os jovens e com os adultos sobre a importância que o agronegócio brasileiro tem, não apenas para nós brasileiros, mas para o mundo. Apresento para vocês o Rural Kids. Olá, amigos! Eu sou o João Paulo, repórter emirim do Rural Kids. E eu sou a Evelyn, também sou o repórter emirim do Rural Kids. E eu sou o professor Feijão. E já começo fazendo uma pergunta para você, que está sentado no sofá ou com o celular na mão. Você sabe o que é o agronegócio brasileiro? Você sabe o que o agronegócio brasileiro representa, não só para nós brasileiros, mas para todo mundo? Você sabia, por exemplo, que o Brasil é um dos maiores produtores de alimento do planeta? Não sabia, né? Pois é! Aqui você vai ficar sabendo de tudo isso e muito mais! O programa Conhecendo o Brasil Agro está preparando uma série super especial que vai se chamar Rural Kids. A nossa equipe vai viajar por todo o nosso querido Brasil para mostrar para você, de uma forma simples e didática, como funciona toda a cadeia produtiva do agronegócio brasileiro. Juntos, vamos conhecer de onde vem os alimentos que consumimos todos os dias. As nossas roupas, a energia, o combustível que movimentam máquinas, carros e muito mais! E você vai entender de onde vem o leite que está dentro dessa caixinha que consumimos diariamente. Hum, que delícia! Vai conhecer, por exemplo, uma plantação de cacau. Todo o processo para se transformar nesse delicião de chocolate. Hum, você vai conhecer também a origem dos alimentos que são produzidos pelos nossos produtores rurais. carnes, frutas, legumes, verduras, ovos, bem como a importância deles para a nossa saúde. E você acompanha nossa série Rural Kids através do nosso programa Conhecendo o Brasil Agro, todos os sábados, das 10 às 11 da manhã, aqui na Rede TV. Ah, e tem mais! Através do celular, você pode acompanhar todo o nosso conteúdo pelas plataformas digitais, como o site conhecendobrasilagro.com.br, canal do YouTube e todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e muito mais! É o agronegócio brasileiro presente 24 horas na vida das pessoas! Avisos, amigos, está chegando a série Rural Kids aqui na Rede TV e nas plataformas digitais do Conhecendo o Brasil Agro. Viaje junto com a gente na série especial Rural Kids! E não esqueça, acompanhe a gente em nossas redes sociais!